O União Cacoalense realizou uma coletiva de imprensa no último sábado para apresentar a sua primeira contratação na temporada 2022 e também o lançamento do novo uniforme. O evento foi apenas aberto para imprensa, onde foi realizada a apresentação do atacante Cristiano e a assinatura do contrato. Eu acho que desse grupo que está vindo aí, acho que todo mundo pode esperar a entrega, a determinação de todos os jogadores que estão vindo. E a gente quer o título, como todos aqui de Cacoal querem o título da torcida, principalmente nós atletas, estamos, como se diz, almejando esse título. Então a gente não vai deixar escapar, tenho certeza disso, e se Deus quiser vai dar tudo certo. Essa disputa aí, tenho certeza, vai ser uma disputa saudável, e eu acho que com mais opção ainda, como se diz na palavra do jogador, não vai ter miguel. Então eu acho que quem estiver trabalhando melhor ali dentro de campo, fora de campo, bem fisicamente, eu acho que vai estar rápido para jogar. Então, para mim, é até melhor que venha mais a terra do jogador, porque você não tem um acomodismo. Então eu acho que isso aí, o presidente foi muito bem nessas contratações, e eu acho que tem tudo para dar certo aí ao ataque.